Shalom, pessoal! Ets ou ilá? Vem com a gente que a gente vai descobrir como se fala árvore em hebraico. Aqui em Israel, hoje em dia, a gente vai ouvir mais as pessoas falando ets do que ilá. Então a gente vai falar, por exemplo, ets pri, árvore de frutas, é pri é fruta, ets tapuzim, árvore de laranja, laranjeira, né? Tapuz é laranja, tapuzim é laranjas, num sentido um pouco mais abstrato, a gente pode ouvir falar ets achayim, árvore da vida. E no Tanar, na Bíblia, a gente vai ter a famosa ets hadat, árvore do conhecimento, aquela árvore cujos frutos eram proibidos para Adão e Eva no Ganédia. Ok, então ets é árvore. Aí chega tubishvat e complica a nossa vida. Aliás, eu já falei pra vocês que no judaísmo nada é muito simples, né? E hoje é tubishvat. Então, primeiro de tudo, tubishvat samer, pessoal. Vamos entender o que é tubishvat. Tu, tet, vav. Tet é a letra cujo valor numérico é nove. E vav é a letra cujo valor numérico é seis. Nove com seis, quinze. Bishvat, shvat é o mês do calendário judaico. Eu já contei pra vocês também que o calendário judaico tem meses diferentes do que a gente está acostumado. Então, tubishvat, quinze de shvat. Ok, já entendemos que isso, na verdade, é uma data. O que mais a gente pode saber sobre essa festa? Então, a gente segue falando. Tubishvat, chag, la ilanot. Chag é festa, festividade. A gente já está careca de saber isso. Ilanot. O que é ilanot? Ilan também é árvore. E aí complicou, né? Porque eu falei no começo que árvore era etz. Da onde vem o ilan? O hebraico tem essas peculiaridades porque ele é uma língua que não se desenvolveu de forma linear todo o tempo. Então, a gente tem épocas diferentes e palavras diferentes para as diferentes épocas. Então, a gente tem, por exemplo, na época da Bíblia, lá atrás já contei pra vocês que eles também usavam etz pra designar árvore, na imensa maioria das vezes. Agora, na época dos rabinos, que foi quando eles escreveram a Mishná, que são as interpretações da Bíblia, que é mais ou menos 200 antes de Cristo, até 600 depois já da Era Comum. Então, nessa época, a gente chama a época dos rabinos e teve muita produção cultural. E eles falavam ilan pra etz, pra árvore. E foi justamente nessa época que surgiu o Hag Tu Bishvat. Então, por isso que Tu Bishvat, Hag Lailanot. E por causa dessa característica do hebraico, o hebraico é uma língua muito rica em sinônimos. A gente vai ter vários sinônimos e tem alguns sinônimos que são usados hoje em dia, das duas, os dois juntos na mesma medida. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma palavra muito comum. Vou te dar dois exemplos de palavras muito comuns. São os pronomes demonstrativos. Por exemplo, pronome demonstrativo feminino, esta, em hebraico a gente vai poder usar. Mesmo hoje, aqui em Israel, a gente vai poder usar na mesma medida. Zô e Zot são sinônimos e você pode usar os dois. Zot é a forma como eles usavam na época da Bíblia. E Zô é a forma como eles usavam na época dos rabinos. E por esse mesmo caminho, a gente tem o pronome demonstrativo plural. Ele, que era como se falava na época da Bíblia. E Elu, que era como se falava na época dos rabinos. Significa estes. Então, vai vir alguém falar que um dos dois está errado? De forma nenhuma. Nem no Taná vai estar escrito errado. E nem na Mishná vai estar escrito errado. Então, os dois estão corretos. Os dois estão aceitos. E você pode escolher. E assim por diante, a gente tem mais um monte de exemplos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação. Que vocês tenham um Tubishvat Samear. Que a gente possa refletir bastante sobre a nossa relação com a natureza. Sobre nos conscientizarmos sobre a proteção do meio ambiente. Tubishvat Samear. E a gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou de aprender Hebraico comigo, sabe que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site. www.hebraicosimples.com Está aqui na descrição do vídeo. Tchau! 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 Tchau!